Romualdo, o que está havendo aqui? Qual é o problema nessa fábrica? Por que os motoristas estão parados aqui? Acontece o seguinte, nós estamos aqui desde quarta-feira, às 20 horas, marcamos a vez para descarregar. Hoje já estamos com mais de 100 horas parado. A fábrica funciona um pouco, para, funciona um pouco, para. O produto é perecível, tem laranja estragando nas carretas, nos caminhões e a gente não consegue descarregar. É prejuízo para nós, transportadores, para o dono do produto, a gente ficar parado aqui. Acho que a fábrica devia tomar uma iniciativa melhor para agilizar, para que esse produto não perca. E a gente também não perca, porque nós estamos com prejuízo com a carga parada aqui já. Eu, no caso, eu e outros companheiros aqui com oito, vai indo para oito dias parado com o produto em cima. Quantos motoristas estão aqui aguardando a volta da moagem, da laranja? Eu acredito que deve ter mais de 20 caminhões, de 20 a 30 caminhões aproximados. E vocês estão recebendo alguma assistência da fábrica? Não, não, não temos assistência nenhuma. Ninguém falou em estadia, ninguém falou em nada, porque o normal é recebermos a estadia a partir de 5 horas úteis, que a gente marca a vez, pelo sindicato, é receber o estadia do caminhão. E ninguém falou nada em estadia, e eu até procurei, conversei com o senhor ali sobre estadia, ele falou, agilizar a sindicata, ele falou, procura os direitos de vocês. Quer dizer, nós não estamos procurando, nós estamos aguardando, nós queremos descarregar o caminhão para cada um continuar. Nós somos transportadores e queremos continuar o nosso itinerário, a nossa rota. Obrigado, né?